Áudio do livro Quem tem ouvidos ouça Lições de Pérgamo e Teatira em Apocalipse Semana 2, quinta-feira Trecho para ler com oração 1ª Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 A espada que sai da boca do Senhor Veja, querido ouvinte, Que mesmo com a igreja tão degradada Na época de Pérgamo O Senhor ainda usou alguns Como Atanásio e Alexandre Para preservar a profissão da fé Que nós abraçamos hoje E que foi definida no concílio de Nicea Isso nos remete ao versículo de Apocalipse 2, 16 Portanto, arrepende-te E, senão, venho a ti sem demora E contra eles pelejarei com a espada da minha boca Essa espada mencionada aqui Refere-se à palavra de Deus O que é muito significativo Pois toda a decadência da igreja Aconteceu pela infidelidade à palavra Outro trecho dos artigos Escritos por Andrew Miller diz A palavra de Deus claramente havia perdido o seu lugar Na assembleia de seus santos Ela já não era autoridade suprema nas coisas divinas Mas o Senhor Jesus fez questão de mostrar Que ela não perdera seu poder Nem o lugar Nem a autoridade em suas mãos Para vencer a degradação A igreja em Pérgamo Tinha de voltar-se totalmente À palavra de Deus Que princípio maravilhoso No livro de Apocalipse Encontramos mais uma menção À espada que sai da boca do Senhor Está vestido com um manto tinto de sangue E seu nome se chama O Verbo de Deus Sai da sua boca uma espada afiada Para com ela ferir as nações E ele mesmo as regerá com o cetro de ferro E pessoalmente pisa o lagar do vinho Do furor da ira do Deus Todo-Poderoso Confira Apocalipse 19, versículos 13 e 15 A mesma palavra que alimenta e dá direção à igreja Será usada para julgar as nações O Senhor também usa a sua palavra Para julgar a igreja hoje A fim de eliminar nossas impurezas E nos santificar Como vemos em 1 Pedro 4, 17 Apocalipse 19, 16 Prossegue nos mostrando Tem no seu manto e na sua coxa Um nome inscrito Rei dos reis e Senhor dos senhores Isso porque a igreja Que se havia associado ao príncipe deste mundo Precisava arrepender-se De sua falta de fidelidade Absoluta a Cristo Uma vez que deixou de lado a autoridade O Senhor e o de Cristo O Rei dos reis e o Senhor dos senhores Amado ouvinte A arma para vencer A situação degradante de Pérgamo é A palavra de Deus Que é parte da armadura divina A fim de vencer a guerra contra o inimigo E ficar firmes contra as ciladas do diabo É preciso revestir-nos de toda a armadura de Deus Como nos alerta Efésios 6, 11 A igreja precisa revestir-se dessa armadura Para lutar contra as ciladas que o inimigo arma Para fazê-la tropeçar Vejamos outros detalhes dessa armadura Porque a nossa luta não é contra sangue e carne E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E depois de teres vencido tudo Permanecer inabaláveis Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Confira Efésios 6, 12, 13 e 17 Nessa luta, a palavra de Deus É nossa principal arma Por isso, no final de cada carta Às sete igrejas de Apocalipse Sempre há a seguinte frase Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Mas o que o Espírito diz às igrejas? A palavra profética É o que o Espírito diz às igrejas O Espírito, a todo tempo Está falando com a igreja Por isso, devemos dar total atenção Ao que ele está dizendo Os crentes de Tessalônica Uma igreja gerada e suprida Durante o ministério de Paulo Receberam as palavras do apóstolo Como, de fato, era a palavra de Deus A qual operou eficazmente neles Veja o que diz 1 Tessalonicenses 2, 13 Hoje o princípio é o mesmo Se quisermos ser salvos De qualquer degradação E qualquer armadilha de Satanás Precisamos receber com fé E simplicidade A palavra que o Espírito diz às igrejas A palavra profética Pois ela é Que faz a obra de Deus Segundo o apóstolo Pedro A palavra profética É como uma candeia que brilha Numa noite escura E nos dá direção Até que venha a clarear E nasça a estrela da manhã Confira 2 Pedro 1, 19 Dessa forma Se seguirmos a palavra profética Faremos a vontade de Deus se cumprir E receberemos o Senhor Em sua vinda Sem receio algum Aleluia Amém Amém